Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora de cenário internacional. Eu estou com o Marcelo Suano, que é consultor de risco político e relações internacionais. Marcelo Suano, boa noite. Boa noite, Denise. Cumprimento a você, cumprimento a toda a equipe da Gazeta e a todos aqueles que nos acompanham. Obrigada pela sua presença. E vamos falar da série de conflitos que nós temos no exterior. Dois principais, Rússia e Ucrânia, que vêm se arrastando por um tempo muito superior ao que se imaginava. Alguns analistas falam da possibilidade, inclusive, de a Rússia aceitar um cesso a fogo desde que a Ucrânia concorde com a situação atual, o que seria uma rendição. Porque houve um avanço da Rússia, haveria perda de territórios. Ao mesmo tempo, o Brasil tem conversado com a China numa tentativa de voltar as negociações também. A Ucrânia pede a participação da China nessa situação de conflito. Qual a sua análise hoje dessa situação? Porque a gente vê por trás desses conflitos sempre a preocupação com a participação das grandes potências. Denise, eu vou direto, vamos começar na questão da Ucrânia e Rússia. A Rússia não raciocina da perspectiva apenas da política internacional, relações de poder, e nem da perspectiva geopolítica. Como que você negocia com aqueles que estão em volta de você, levando em consideração o espaço, e o espaço ao território e tudo o que tem dentro, e a posição em que esse país está, se é perto, se é próximo ou não. Eles raciocinam na perspectiva geoestratégica. O que é isso? O espaço sendo observado para garantir a defesa logo voltado para questões de guerra. Como os russos raciocinam dessa maneira, muito dificilmente eles vão recuar nas conquistas que fizeram do leste da Ucrânia, tanto que havia durante um certo tempo, desde 2014, a ideia da nova Rússia. O que seria isso? Seria uma nova Rússia? Não. Seria um Estado que nasceria e depois solicitaria ser incorporado como um novo oblácio. O oblácio seria o correspondente aos Estados do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, isso. Um novo oblácio para se incorporar na Rússia. Veja, os russos não podem recuar disso. E eu não estou dizendo que estou pró ou contra. Da perspectiva de quem pensa a defesa, eles jamais vão recuar. A razão pela qual, todas as vezes que se coloca em pauta uma possibilidade de um encerramento da guerra, os russos falam, o leste da Ucrânia tem que ficar da maneira como está. Ou seja, Luhansk, Donetsk, a região do Donbass, tem que ficar independentes ou separados, ou ter autonomia, que seria algo para um passo seguinte ser incorporado à Rússia. A razão é simples. Se você olha o mapa da Ucrânia e pega aquilo que a Rússia conquistou, ele saiu pelo Donbass, entrou em Kersom, entrou em Zaporizhia, entrou e estava querendo pegar Transnistria, que já é quase uma fronteira da Ucrânia com outro país. Quando você vê aquilo, qual é a lógica da Rússia? Eu tenho que cercar o Mar de Azov, porque o Mar de Azov, ele entra no território russo. Se ele controlar isso, é uma questão de defesa. Não vão recuar. Agora, a China, que tenta mostrar uma postura pacifista, na verdade, está do lado da Rússia, dando suporte contra as sanções que a Rússia vem sofrendo por parte de países ocidentais. Então, adquirindo produtos, nós tivemos muitas empresas que saíram da Rússia depois dessa situação de conflito, a negociação de petróleo também. Então, a China dá o suporte financeiro, mas assume um discurso pacifista. É o estilo chinês. Os chineses, eles não são famosos por terem, fazer invasões ou projeção de poder. Eles são mais famosos por trabalharem a defesa, grande muralha da China. É, cercar um território por uma questão de defesa. Por que os chineses fazem isso? Porque os chineses mataram a charada das relações internacionais no século XXI. O que seria isso? Como foi no século XVII, século XVIII, que a Inglaterra fez e se tornou uma grande potência, a Inglaterra controlou a malha logística mundial. Foi daí que eles desenvolveram a questão do poder marítimo. O que era poder marítimo? Controlar as rotas comerciais. Associa-se a isso um poder naval. Capacidade de fazer a guerra e proteger as bases se espalhou pelo mundo. Os chineses mataram essa charada. Só que eles criaram um projeto chamado Projeto Iniciativa Cinturão e Rota. Iniciativa Cinturão e Rota. Qual é a jogada? Controlar toda a malha logística por terra, por ar e por mar. Além da infoviária, que é entrar na tecnologia e controlar o espaço cibernético. Por essa razão, como é que os chineses fazem? Se apresentam como aquele que quer uma ordem, uma nova ordem, multipolar, mas eles sabem que se essa multipolaridade se estabelecer, eles vão ser a maior potência do mundo, que eles vão controlar a malha logística mundial. são inteligentes e eles agem não proativamente com o combate. Como é que eles fazem? Ocupam os vácuos de poder. Estados Unidos saiu da América Latina, eles entram com recursos. Saiu da África, eles entram. E uma força comercial e como investimento também, não é? Mas nós vamos tratar dessa questão da China logo, porque eu quero falar de outro conflito, que é Israel e Hamas. Nós temos Israel perdendo apoio pela ofensiva contínua contra a faixa de Gaza. Hoje mesmo, Netanyahu tratou como um acidente, um eu trágico, a bombardear uma área de acampamento já de pessoas que não tinham para onde ir. Então, há uma condenação no mundo em relação a isso, embora se condene também o ataque que foi sofrido por Israel. Agora, Netanyahu tem todo o interesse interno. E aí nós temos Estados Unidos dando suporte ainda, mas Biden preocupado com os efeitos internos, a perda de apoio de parte da população, dos mais jovens, exatamente para essa situação. A extensão da guerra levou a muitas críticas a Israel. No primeiro momento, o mundo viu aquele ato monstruoso. Não há como você perdoar o Hamas pelo que fez. E aí houve uma extensão. Não é uma leitura que eu faço, que defende que faça uma guerra indiscriminada. Não é isso. Mas Israel estendeu além do que deveria, talvez por considerações humanitárias. As pessoas vão dizer assim, espera aí, esse cara enlouqueceu. Não. Israel tem uma desproporção de forças tão grande que ele poderia atravessar a faixa de Gaza em cinco, seis dias, no máximo, se não menos. Mas para isso ia ter como consequência um número de mortes gigantesco. O que Israel fez? Eu quero pegar o Hamas, porque são terroristas. Para isso, eu tenho que afastar a população civil. Afastando a população civil, eu impeço que o Hamas utilize a própria população como escudo humano. É uma escolha. Se essa escolha produzir os resultados que queriam, é que a gente comece a questionar. Não está recuperando nem os reféns. O ideal seria ter feito, da minha, é muito fácil você falar daqui, ter feito um conglomerado de apoios para que encerrasse a guerra rapidamente, resolvendo a questão com o Hamas. Porque o Hamas é um grupo terrorista. Alguém dirá, mas ele nasceu politicamente, nasceu com uma ajuda humanitária, na década de 80, ótimo. Mas se tornou um grupo terrorista e por mais que tenha o seu braço político, esse braço político apoia o grupo terrorista. E detalhe, aí eu faço isso, não é para fazer média. Não se pode confundir árabe com muçulmano, porque há árabes que são cristãos e há árabes que são judeus. Não se pode confundir muçulmano com ortodoxo, porque há os muçulmanos que não são ortodoxos, são heterodoxos, tem aqueles que são moderados, não são fundamentalistas. E não há como confundir ortodoxo com terrorista. Terrorismo é uma opção monstruosa que um grupo faz. Essa é a razão pela qual você tem que combater os terroristas, mas pensar e calcular adequadamente como isso vai ser feito, para não acabar juntando todos no mesmo prato. E esse é o cuidado que Israel precisa ter. Poder no apoio, que é exatamente o que nós falamos de início. Agora, temos que correr para falar da questão possibilidade de Trump sair vitorioso das eleições. Como é que ficaria esse contexto? Estados Unidos apoia a Ucrânia, Estados Unidos apoia Israel, já começa a fazer algumas ressalvas contra a duração dessa ofensiva. E a posição do Brasil. O Brasil, em princípio, teve embates com Israel, amenizou um pouco o tom, defendia os palestinos. O Brasil defende também uma solução negociada no caso da Ucrânia, mas não se aproximou de Zelensky. Então, não está alinhada a posição mais ocidental. O que foi, vamos começar na questão da Ucrânia, Trump. O Trump sendo eleito, o Trump é mais um realista em relações internacionais. O que isso significa? Pensa os interesses do seu país e como negociar os seus interesses. Se for alguma questão de ordem, equilíbrio mundial, ele não se preocupa muito com isso. Ele se preocupa com como os interesses norte-americanos serão preservados e serão alcançados. Razão pela qual, para os norte-americanos, seria muito mais vantajoso, da perspectiva do Trump, se eles encerrassem essa guerra. Provavelmente, ele entraria ali tentando mediar uma solução rápida, porque a guerra não está trazendo muitos benefícios para o mundo. Essa guerra está problematizando e está indo além do que deveria. Outro caso, o Putin cometeu erros estratégicos e erros de inteligência no início da guerra. Ele poderia ter derrotado a Ucrânia em cinco dias. Por que ele não fez isso? Ele não fez porque errou. Voltando e encerrando a questão do Trump. Muito provavelmente, o Trump vai tentar negociar como ficam as demais potências e como fica o Brasil. O Brasil está cometendo um erro. Ele deve se posicionar como Estado contrário à guerra e como Estado a favor de uma mediação, tentando angariar. Como governo, ele deve negociar os interesses brasileiros. Mas toda vez que, como governo, ele se manifesta e mostra a perspectiva ideológica, não interessa se o governo, se for o governo anterior. Está errado. E, por isso, ele acaba não ficando em lugar nenhum. A pior coisa que tem é, em momento de crise, você ser morno. Seja frio, seja quente. Os mornos serão vomitados. Essa é a tendência natural. E nós assumimos o protagonismo que se propôs de início. Exatamente. Esse é o grande risco dessa tentativa de ser só o teu discurso pacifista. Mas eu agradeço muito a conversa aqui com o Marcelo Suano, a presença dele em nossos estúdios. Ele que é consultor de risco político e relações internacionais. Uma boa noite. Muito obrigado. Foi uma honra. É sempre uma honra vir aqui conversar contigo, conversar com a Gazeta. Muito obrigado. Com vocês.